Para o Flamengo, vou falar uma coisa agora muito clara, na minha opinião, para o Flamengo seria fantástico se o Corinthians tivesse condições de pagar ao Flamengo uma quantia, não digo a multa, que a multa é impossível, mas um valor razoável pelo Gabriel. Seria um ótimo negócio, porque é um jogador que teve uma péssima temporada, é um jogador digitado com a torcida, e naquela entrevista que deu, naquele bate-papo lá do podcast Pó de Pá, acho que piorou a sua relação com a torcida do Flamengo, terminou o ano como reserva, e para ele é muito conveniente também essa situação toda, é óbvio que ele vai alimentar isso aí com o Corinthians, porque coloca o Flamengo numa situação assim, ah, sendo renovado e pode ir embora no meio do ano, e eu duvido que essa gestão do Flamengo tenha coragem de assumir o seguinte, olha, se tiver que ir embora vai, no meio do ano não, no final do ano, faz um pré-contrato e vai embora, agora uma rescisão com o Gabigol vendendo o jogador, significaria a entrada de um bom dinheiro, se fosse um clube interessado que pudesse pagar, o Corinthians não tem essa grana, ao que tudo indica, né, na verdade não houve, cadê a proposta? Não houve, proposta nenhuma, o Benfica nunca veio atrás do Pedro, e o Flamengo não tem nenhuma proposta nem do Corinthians, nem de ninguém pelo Gabriel, tivesse, seria um caso para pensar, eu acho que ele já se pagou, acho que se ele sair de graça também não é o pior dos mundos para o Flamengo, o melhor seria vendê-lo, né, ou ele voltar a jogar bem, entender que ele não é maior que o Flamengo, e voltar a jogar o bom futebol, aí seria o mais interessante de tudo, mas eu entendo que ele também já se pagou, ele foi caro, mas ele já deu o retorno, No decantado interesse do Corinthians, agora com o novo presidente Augusto Mellin, Gabriel Barbosa e o Gabigol, um grande impasse é muito simples, é muito fácil de ser identificado, é como tirar o jogador do Flamengo agora, é óbvio que para 2025, ou seja, daqui a 363 dias, o Corinthians pode contar com o jogador e acertar isso no meio do ano, fazendo um pré-contrato com o atleta, desde que ele não renove com o Flamengo, até meados de 2024, o que é muito factível, é possível que aconteça, oferecer um salário maior, pode oferecer, você vai pagar em dia ou não, outra história, mas pode oferecer, como qualquer clube do Brasil, você não sabe, vai receber dia ou não, alguns você sabe que vai receber, outros você tem desconfiança, mas enfim, a grande questão é como tirar do Flamengo o jogador, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa, então fica essa falação toda, mas na realidade não existe uma proposta concreta, nem foi feita a proposta do Flamengo, pelo menos até agora, seria ótimo para o clube carioca vender o Gabigol, se o Corinthians tivesse realmente grana, para ir lá e pagar um valor considerável. 20 gols do ano, pô, eu não joguei, ele não me colocou. Dois jogos seguidos? Dois jogos seguidos. Porque ele foi para o banco, todo mundo entrou. Isso, todo mundo entrou, menos ele. Meu irmão, o Gabigol, você está fora, o Tite não te quer, o Kleber não quer, eles vão mentir. Eles vão mentir aí dentro. Ah não, todo mundo aí, não é verdade. Os caras vão te limar. Você pode não vir para o Corinthians, filho, que por sinal eu te conheço quando você era molequinho, na escola do Guarani em São Bernardo. Você é um menino maravilhoso. Você pode vir para o Palmeiras, pode vir para o São Paulo, pode vir para o Santos, você pode vir para o time que você quiser. Eu gostaria muito que você viesse para o Corinthians. Cabe o Corinthians ter atitude disso. Mas você não vai jogar. Eles vão te humilhar aí. Saia enquanto é tempo. Um ano, ou a grana que você tem um ano, não vale aquilo que você sabe jogar bola. Você vai ser humilhado aí. Escuta o que eu estou te falando. É, Gabigol. Meu irmão, é verdade. Pode não dar negócio, que aí é uma questão de grana. Mas eu fiz umas contas, como o Quitandeiro, Veloso, meu querido maravilhoso Souza e também Nicola. Pô, se você paga um milhão, eu sei o salário dos caras. Então, todo mundo sabe. Então, um milhão para o Renato Augusto. Se você paga um milhão para o Iroberto, é melhor você ter o Gabigol. Aí você paga o Fábio Santos. Você paga Fausto Vera. Não é o problema do salário em relação ao Gabigol. O problema é ele sair de lá. Tem contrato, mais 11 meses de contrato. Ele quer vir. Ele quer vir. O Corinthians quer. O Flamengo não quer. Porque o Tite não tem bom relacionamento com ele. Não coloca ele para jogar. O Pedro ganha uma posição. Só com o Dorival Júlio, que jogou com os dois. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum. Você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e para disputar título. Quanto que vale isso? Após toda a polêmica, Mauro César tuitou dizendo o seguinte, abre aspas. Pronto, já apareceram os Biltres tirando um pequeno pedaço do programa e ignorando o contexto do que era debatido. A questão colocada na mesa naquele momento era, se o Corinthians não tem dinheiro, de que maneira poderia contratar Gabriel? Oferecendo jogadores. Entre eles quem poderia se encaixar? Outro atacante quase 5 anos mais novo e que foi vendido por 20 milhões de euros. Óbvio que Yuri Alberto não se compara a Gabriel, porra! A questão é, faz algum negócio agora ou deixa sair de graça em menos de um ano? Ou renova por valores altíssimos com um jogador que viveu uma fase em 2023? E com a chance de assinar pré-contrato em 6 meses? Podem chamar de redução de danos até, mas a chance de um jogador histórico do Flamengo sair aos 28 anos de graça não pode ser ignorada. Gestão profissional é o que pedem? Nela, todos os fatores devem ser considerados. O que os ingênuos não percebem é que essa insistência do Corinthians favorece ao jogador. Gabriel ficará em situação muito confortável, com o Flamengo obrigado a renovar por valores altíssimos, ou saberá que vai perder o atacante para outro time brasileiro em alguns meses. Sem nada a receber por isso. Se ele estivesse em boa fase, a renovação não geraria muita discussão, mas pelo que não, jogou em 2023, ela viraria um acordo arriscado. Quem bancará? Detalhe, o mandato do atual presidente acaba junto com o atual contrato do atleta. Numa gestão profissional, o que se cobra do Flamengo? Todas as possibilidades têm de ser avaliadas. O resto é devanir. Do Gabigol. O Gabigol vem para o Corinthians? Tem conversas adiantadas, depende deles agora. A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa. Eu sempre brinco, tem as nossas características. Então é isso. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa. Está em tratativa, estamos conversando. Vai depender deles, é um jogador que não é barato, mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais um centroavante também. Então é isso. Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim.